oi pessoal tudo bem com vocês eu espero muito que sim e hoje o passo a passo que eu trouxe para vocês vai ser um vaso polvo tá certo vamos precisar de um vaso velho isso aqui tava quebrado ó eu coloquei aqui com um pedaço de arame tá certo e fiz uns furinhos aqui ó a gente fazer os tentáculos do nosso corpo tá certo eu fiz aqui seis furos tá certo vamos botar seis arame tá certo a gente vai encaixando esse por aqui por fora tá certo fazer os tentáculos do nosso corpo tá certo aí pegar ó e vai dar um nó tá certo no arame só para dar firmeza depois é que a gente dá o movimento dos tentáculos tá certo a gente só quer assim ou não agora vou encaixar todos os outros então pessoal passei aqui ó todos os seis arames tá certo os tentáculos aqui depois a gente vem dando os movimentos tá certo o que a gente vai fazer agora a gente vai precisar de tecido e nata de cimento tá certo aqui eu só tô usando cimento puro tá certo com água a gente vai mergulhar aqui e passar aqui tá certo a peça ficou assim tá certo agora precisar de credidor de roupas ou pregador tá certo que é a mesma coisa para dar o formato do e os tentáculos como a gente quer tá certo E aí 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 Ficou assim Vamos esperar secar por 24 horas Na sombra Assim que secar a gente volta para continuar Então pessoal Ficou assim seco E para massa a gente vai utilizar Duas de cimento por duas de areia Beleza Beleza Então pessoal Vou cobrir aqui esse tentáculo E os outros vai ser exatamente iguais Cobrir todos eles Aí eu volto com todos eles coberto Para o vídeo não ficar tão grande Beleza Então pessoal Ficou assim Agora vamos aguardar secar por 24 horas Está certo na sombra E eu volto com a pintura Para mostrar para vocês Está certo Então pessoal Já secou aqui Está certo Já lixei Agora vamos pintar de branco Está certo E aí E aí E aí E aí Então pessoal Nosso passo a passo ficou assim Agora vamos parar secar Para a gente passar o display Está certo E eu volto com ele já plantado Está certo Então pessoal Ficou assim O nosso vaso polvo Está certo Espero muito que você tenha gostado Se gostou Se inscreve no canal Beleza E até o próximo vídeo E aí E aí